Próximo líder, Valmir, do Parque Meia Lua, PSD. Bom, agora é a hora da liderança. Eu gostaria que colocasse PSD se preocupa com as mulheres, igualdade das mulheres. Colocasse esse vídeo para mim, por fazer um favor. O PSD levanta a bandeira da igualdade. Você acha certo a mulher receber menos que o homem, sendo que ela trabalha igual? Eu acho errado o homem ganhar mais e a mulher ganhar menos. Não é justo essa desigualdade no salário entre homens e mulheres. Tem que ter salários iguais, tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente cuida da família, a gente tem mais de um serviço e ainda ganha menos do que o homem. Isso é um absurdo. Todos somos capazes de realizar as mesmas tarefas. Todos somos responsáveis pelo nosso trabalho e nossas famílias. Somos diferentes. Somos mulheres e homens. Mas somos iguais na capacidade de trabalho. Somos todos unidos pela mesma causa. Mulheres e homens ganhando salários iguais. Salários iguais faz parte da bandeira que o PSD levanta em favor das mulheres. Mas é preciso mais. Para que o Brasil se consolide como uma grande democracia, é preciso garantir às mulheres todos os seus direitos. É preciso que as mulheres participem da política. Ampliem sua representação. Afinal, nós somos a maioria da população brasileira. É preciso que mais mulheres sejam candidatas, sejam bem votadas e eleitas. Ocupem mais espaço para ajudar a mudar a história do nosso país. Por isso, quero te fazer um convite. Venha participar do PSD Mulher. Venha fazer parte de um novo momento da política no Brasil. Onde as mulheres fazem a diferença. O PSD levanta a bandeira do Brasil. Bom, vocês notaram no vídeo que se diz assim, as mulheres ganham menos que os homens. Mas você quer ver uma mulher para ganhar igual a outras mulheres? É ser vereadora, ser deputada estadual, ser deputada federal, ser senadora, aí você ganha igual. Mas se você não for, você não vai ganhar igual. Vem para o nosso partido, vem para o PSD. Quem sabe que um dia você vai representar o povo e você vai ganhar igual a outras mulheres. Mulher trabalha muito. Eu sei que mulher trabalha. Mulher trabalha na fábrica. As mulheres trabalham em casa. As mulheres chegam em casa, além de ela trabalhar nas fábricas, o marido ainda fala, ah, já fez a janta. Está trabalhando. Oh, cadê o café? Você já está trabalhando. Por isso que eu acho que você trabalha muito mais do que os homens. E eu digo para você, você tem mais responsabilidade do que os homens. Sabe por quê? Você cuida dos seus filhos, você cuida do seu marido, você cuida dos seus pais, você cuida das suas mães. Então, por isso que eu digo para você, vem com nós, vem para o PSD, vem filiar o nosso partido. Nós precisamos de mulher. Mulher honesta, mulher sincera, mulher que vamos transformar jacaraí, o nosso jacaraí, junto com as mulheres e os homens, vamos fazer jacaraí melhor. Mas também não posso deixar aqui, de mostrar aqui, a nossa vereadora jovem, que já está no meu gabinete, e já está junto com o PSD. Vereadora jovem, Maiara de Souza e de Souza. Eu gosto de mostrar a foto dela aqui, gostaria que a TV Câmara localizasse. Esta vereadora jovem, que foi escolhida aqui junto, com todos os vereadores, tive a oportunidade de tirar essa garota para trabalhar no meu gabinete, acompanhar o vereador Valmir. Vem com nós, vem no PSD. Ela já faz parte do nosso gabinete aqui na Câmara Municipal. Gostaria de deixar os meus contatos para vocês. Esses contatos, por favor, esse contato do vereador Valmir, Valmir do Parque Minha Lua, pede para vocês, vem mulher, vem filar comigo, vem filar no PSD. PSD precisa de mulher honesta, precisa de mulher, que tem o sonho de ser uma vereadora, uma deputada estadual, uma deputada federal, uma senadora. Vem com nós, vem filiar no PSD. Valmir do Parque Minha Lua, faz esse convite. Não é aquelas mulheres, vocês pensam, ah, mas não quero ser vereadora. Vem com nós, vem filiar no PSD. Valmir, líder do PSD, na Câmara Municipal de Jacaraí.